Agora vamos mudar tudo, sobe o som, sobe o som. Presta atenção nessa reportagem, pessoal. Mulheres do crime ou no crime. Você vai ver agora uma reportagem sobre esposas, namoradas, até mesmo mãe, parentes próximas de bandidos, traficantes, que acabam entrando também nesse mundo do crime. Muitas vezes elas assumem os negócios dos homens, pois eles estão presos. Amor, ostentação, luxo, dinheiro, poder. É, isso também faz com que essas mulheres entrem nesse mundo. Reportagem especial, agora, na tela do Cidade Alerta. Põe pra rodar. Amor, dinheiro e poder. Por que tantas mulheres têm entrado para o mundo do crime? Tráfico, homicídios, facções. Claro que os homens são a imensa maioria na bandidagem. Mas o número de presas em Goiás tem crescido de maneira alarmante. Hoje, no Estado, são 1.167 detentas no sistema prisional. 424 delas com envolvimento direto com o tráfico de drogas. Fora as que cometeram crimes relacionados, como homicídios em disputa entre facções, por exemplo. Essas mulheres, elas têm um relacionamento aqui fora e os homens vão presos. Nisso, elas ficam tomando conta do crime. Elas ficam tomando conta do crime pelo marido. E aí vão presas. E nessa situação da prisão da mulher, elas sofrem um total abandono, né? A mulher encarcerada, ela é mais abandonada. Até porque os maridos já estão presos. Comete homicídios também, muitos deles em virtude do tráfico, né? E onde ficam, por anos, cumprindo pena. Em caudas, duas jovens. As irmãs Jefani e Josi, de 23 e 20 anos, foram presas com maconha e grande quantidade de êxtase. Uma droga sintética de alto valor e alto potencial alucinógeno. Mais de 700 comprimidos da droga. Perguntadas pela polícia, elas afirmaram que estavam traficando para complementar a renda. Já que ganhavam muito pouco atuando como manicure. Alguns dias atrás, uma mulher foi presa duas vezes na mesma semana pela mesma equipe policial. Tráfico de drogas na região de Campinas. Ela se tornou traficante para sustentar o próprio vício em craque. Bárbara, que havia sido presa no domingo, liberada. Na segunda, na quinta-feira, estava aqui, ó. Na rua Ademar Ferrugem, em Campinas, região dos atacadistas. A viatura, olha só. A mesma equipe que a prendeu no domingo, era a equipe que estava na viatura aqui na quinta-feira. Quando eles fizeram a curva, deram de frente com a Bárbara. É uma velha traficante ali da região de Campinas. É uma, como eu costumo dizer, uma freguesaça aqui do 38º Batalhão. E nesta segunda, mais uma mulher presa. O mesmo crime, aquele tráfico de drogas ali, baseado no craque, da mesma forma. O tráfico, muitas vezes ali para sustentar o vício também na droga. O mesmo local, ali na Baixada da Anhanguera, né? Que vai ali de Campinas para a região do Deco. A mesma equipe policial aqui do 38º Batalhão. Só não foi a mesma mulher que foi presa, né, Tenente Said? Isso, positivo. Mais uma vez aí, mostrando a intensificação do patrulhamento na região, em toda a região do 38º. Isso mostra a vontade da polícia militar. Mesmo, igual você falou, mesmo crime, mesmo local, só muda o personagem, né? Felizmente, a reincidência entre as mulheres é menor. No último dado, dos dados que tivemos, 9% da população carcerária foi de 9%, que é a reincidência penitenciária, que volta para o presídio. Comparado com os homens, não é alto, né? Até porque também a população feminina é bem menor. Mas é algo que está diminuindo conforme os anos. Para além da imagem de conceito formada sobre a bandidagem, muitas mulheres que fogem do estereótipo. Meninas jovens e bonitas. E no mundo do crime? Como no caso da Morena do Tráfico. Nas redes sociais, ela esbanjava luxo e beleza. Eu lá, onde quer conhecer? De tarde, plena. No salão, cuidando da beleza. De noite, presa. No depósito de drogas. Você que estava vendendo? Só entregando. Só entregando? Mais uma mulher envolvida no tráfico. Teve a Morena do Tráfico. E teve também a Loira do Crime. Trava na pose. Ai, chama-nos um downclose. A jovem de 25 anos, que num prazo de 3 meses, teria movimentado cerca de 3 milhões de reais. Dinheiro que a polícia diz ser fruto do crime, numa tentativa e em dois homicídios. Inclusive de uma criança de 2 anos. Em apenas 3 meses, as contas bancárias da Paola movimentaram mais de 3 milhões de reais. Então, esses valores certamente serão superiores, porque esses valores foram de 2023 apenas, né? No fim de 2023, quando ela conheceu o Walter. A mãe dela, por sua vez, ela registrou uma caminhonete de luxo pertencente também ao grupo criminoso no nome dela. E a gente também descobriu que ela gerenciava valores de aluguéis de imóveis aqui em Goiânia pertencentes ao grupo criminoso. Quando são mães, é uma grande tristeza. Por mais que o berçário é todo adaptado, não parece nenhuma cela, ele é adaptado tanto, pintadinho, parece um berçário de uma maternidade mesmo, sabe? Elas ficam recolhidas, né? E trancadas com o bebê. É bem triste. Além de elas se apegarem muito ao filho, quando vai passar essa guarda para um familiar, é total desespero, sabe? As mulheres ocupam cada vez mais espaço na sociedade. E até na criminalidade não é diferente.